Fala pessoal, pera aí, eita, fala pessoal, aqui fala JPGO 08, ah, pra falar uma coisa antes, desculpa aí, meio que o jogo meio travou, mas tudo bem, hoje estamos em mais um episódio de Star Wars The Old Republic, e dessa vez galera, iremos fazer uma missão secundária, é, o puro Sith, ok, agora, ok, nosso objetivo agora é escanear todos os lados Sith e mestres do mapa, é, vai ser meio difícil, mas, quer dizer, não é tão difícil assim, não vai ter luta, mas, podemos conversar um pouco, é, então galera, nessa missão, temos que registrar o puro Sith, aqui é o nosso primeiro, para o, para que o Lorde Abaron, que é o nome do cara, que é um Sith puro, Ras, que, tá disponível para a gente jogar, quando você comprar isso com dinheiro, que é muito caro mesmo, não do jogo, mas R$5,00, para a gente se tornar mais forte, então, tô fazendo essa missão secundária, para ficar mais forte ainda, com XP, suficiente para matar todos os meus inimigos, que eu considero, não como amigos, ok, e vai nos dar uma calça, pelo menos, isso aí vai ficar muito sexy, brincadeira, brincadeira mesmo, ok, o segundo, é aquele, mestre, que a gente fez a missão secundária, no último vídeo, uh, ah, um duelo, hum, acho que agora, e, eu vou acertar, e, o cara, foi, então, não, beleza, agora, do segundo mestre, fazer, ae, 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 moleque, ok, falta mais dois, uh, uma bem longe, um de outro, velho, tá lá, mas beleza, ok, bora, eita, olha, olha onde mira, hein, cabeça de vento, hein, nossa, tem muito item, acho que devia vender alguns, é, sei lá, porque senão vai ocupar muito espaço, mas, olha só, galera, não vai ser essa missão secundária, a gente vai, também, fazer a principal, também, eu sei se vão gostar, ok, uh, cara, sabe que, a, primeira, sei lá, a primeira parte, devia ter mesmo, veículos, pra gente, não o fast travel, mas aqueles, que, faz a gente andar mais rápido, entende, então, é, pra não ter aquela, preguiça, de andar, entende, beleza, ae, o segundo, copiando ele, que a de escaneando, ok, vamos, vai para o outro, e eu sou muito mal, mal para muito, muitos, gosto de cantar, ok, ui, que só, agora tomei com essa tela agora no jogo, beleza, oh, gente, é sério, precisa de um veículo mesmo, não dá para aguentar mais andando, nesse, ai, tá calor, sério, gente, o jogo faz muito calor mesmo, ok, oh, gente, ai, gente, tá chegando agora, é, com certeza, o próximo cara, estar lá no meio, mas antes, ele vendeu os itos, por causa que, uh, agora, até viu esses hologramas, são tipo, mestres, tipo, mestres pessoais, e quando o curaço acessa, acessa sua própria habilidade, é, e ajuda muito, ok, vou vender essas coisas, vai, Come back anytime. e me ajudem a chegar aos 300 ou até 10 mil, eu estarei muito feliz, sério. Beleza, eita! Eu quero ter também um pet. Mas tudo tem paciência, eu sei. Ok. Ah, já está ali, com certeza. A gente está indo na direção certa. Beleza. Aí, a gente está chegando. Oh, carai, cadê? Ok. Aí, chegamos. O último Lorde. Cara, já imaginou fazer um scan de todos os Lordes? É. É um saco fazer isso, mas... Se para ganhar novos itens, tem que fazer um sacrifício, gente. Eu sei. Ah, peraí, galera. Aí, eu já vou rapidinho. Eu vou só fazer uma coisa. Aí. Voltei, galera. Eu só estava vendo uma coisa, que não é tão importante agora. E... Ah, não. Ai, gente. Problemas de internet. Por favor, galera. A internet ajuda aqui. Aí. Vamos tentar. Se não der, eu saio... Ah, vocês sabem o esquema. Quem viu meu primeiro e segundo vídeo? Oh, que saco! Eu não aguento. Eu não estou aguentando mais, não. Tch. Ok. Já estou chegando. Faz mais um pouco. Eu consigo. Ah, quer dizer, eu tinha uma ideia. Ok, galera. Gente, voltou. E... A gente saiu do jogo. No mesmo esquema. E... Ah, não. Tino. Eu acredito que esse é o que. E uma gang. Errou. Cuidado, Tino. Vamos lá. Eu estou indo para alguma ação. Ok, mais uma pessoa. Gente, parece que... Esse pessoal quer me juntar. Fazer uma baita gangue. Porque... Quando a gente está no estado de hoje da teoria. Quando você está num colégio de si. É melhor fazer alianças do que... Lutar entre si. Eu não prefiro a punha. Todos sabem que você está ali. Menos meus companheiros. Vemrin crua quando você fica alímpico. Então... Vamos fazer uma aliança. Entende? Eu não estaria assustado se Vemrin se tornasse morto. O que isso significa, Fine? Isso significa que Vemrin é um homem morto. E nós vamos ter o respeito mais importante. Beleza. Ok, tchau. É. Sem brigas. Vamos falar com um verdadeiro Lott. O Lott dos Lott. Pofotão. Que um cheiro os pata. Quero dizer... Ah... É, vamos matar um dia aí. Não. Iamos matar todos aqui. E a república Iain irá cair nos meus pés. Ok. Tchau. Vou falar com o Lorde agora. Ai galera, mais uma coisa. Mais uma teoria no jogo. Quem já viu Star Wars, não deve saber. Porque antigamente havia um Lorde Sith chamado Darth Raven. Eu vou fazer um vídeo dele sobre ele no jogo uma vez. Ok. Vamos escolher a vontade porque temos que ficar muito mal para merecer os olhos Sith. Agora galera, iremos superar o nosso antigo mestre, o observador. A hora chegou. Agora eu vou fazer a coisa mais séria em toda a minha vida. Pula. 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 Ouch. Eu nem morri. Ok moçal. Pantinho. Vai. Ok. Pantinho. Vai. Ok. 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 A calça. Para já nos preparar como o nosso antigo mestre. Eu já equipei. Galera. Hoje iremos. Acabar com a pessoa que nos apoiou. Que não gostou bem da gente. Mas eu não ligo. O importante é que a gente vai superar o nosso antigo mestre. É a lei dos fortes. Aqui. O mais forte tem que sobreviver. Para o Sith. É o Sith. Eu não esperava te ver novamente. Ok. Estou aqui para te matar. Então eu já morro. Muito bem. Você vai ter o seu. Então galera. Vai ser uma batalha épica. Vamos sair disso. Eu vou tentar. Aprendi esse com o termestre. O round of the fight. Point. Ia. Iguarda. Ai. Iguarda. 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 Mas tudo bem. Eu posso te vestir mal. Toma. Aiá. Aiá. Iguarda. Tuxê. Out. 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 A discapção. Foi. Aiá. Foi derrotado. Easy. Aqui. Hum. Vamos matar ele. Por que você não se amava? Diga com seu. Farewell. Bem galera. Tem. Se você é bondoso. Você poderia contar a mão dele. Mas. A gente é safe. Tá. A gente não liga. Agora. Iamos retornar. Ao lot. Uma recompensa. Na mão dele. A recompensa. Do desespero. E do medo. Beleza. Agora vamos. Ok. Vamos nos ministerio agora. Quando a gente for para o lado de barras. E eu não sei ganhar muita coisa. Sério. Ajuda muito. Então galera. Se você for um safe. Ou no lado sombrio. Sugiro fazer tudo na maldade. Se for umzinho. Tudo bonzinho. Mas se você me encontrar aqui. E for meu inscrito. Você vai queimar. E agora. Eu sempre quis fazer isso. Ok. Eu sempre quis falar isso. Então não me julguem. Ok. Aí. Chegamos lá. Agora vamos falar com o Lord. E iremos ganhar nossa recompensa. Aqui no meu prêmio. O dia que irei assassinar. Eu fiz. O que você? Você tem que ser humilde. Por me empregando. Você fez seu ponto. Isso é mais. Agora. Você vai ver. Vem. Agora vamos. Agora. Conseguimos. Conseguimos uma roupa. Yey. Então galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative o sininho. Quando tiver vídeo novo. E também dá um like. E também compartilhar. Se inscrever se for novo. Para ajudar a gente a chegar aos 300 inscritos. Então galera. Fuuui. Fuuui.